Minhas amigas, meus amigos, esta é a barragem de Arasagi, um dos poucos mananciais que estão sangrando hoje na Paraíba, dos mais de 120 que nós possuímos, devido à prolongada estiagem que castiga o Estado e o Nordeste há seis anos. Mesmo com essa água, para que ela chegue à sua casa, o governador Ricardo fez uma adutora de 4 milhões de reais. Aqui, inclusive, funciona a estação de tratamento. Isso significa, na prática, segurança hídrica para Guarabira, Arasagi, Cuitegi e Pelõezinhos. E uma boa notícia também, em relação à água, é essa que o governador acaba de nos dar, a de expansão de rede em 25 municípios, Guarabira e mais 24 que serão contemplados e que estão ligados à regional do brejo da Cajepa. 32 quilômetros, 32 mil metros, 3 milhões de reais de investimento para melhorar a nossa vida. 33 mil metros, 32 mil metros. 33 mil metros, 41 mil metros. Obrigado.